Música Olá amigos do programa Home Center, mais uma vez o quadro que estreou na semana passada Momentos ou Pet dentro do programa Home Center e a fera aqui, David Leonardo, que é o genetão aqui David, hoje nós vamos falar sobre que assunto, querido? Pois é, nós vamos fazer o seguinte, o principal, que é muito importante para qualquer um dos pets, é a alimentação Então hoje nós vamos falar sobre a alimentação A alimentação Isso é muito importante Exatamente, porque o que acontece é o seguinte, como vivem a maioria deles hoje, igual nós tínhamos conversado semana passada Certo Vivem em ambientes fechados, que é dentro de casa, então precisa que seja um alimento que vai absorver muito Então vai diminuir a quantidade de cocôzinho, o cheiro, então isso facilita para que você tenha um petzinho dentro de casa Entendi, então vamos lá, nós estamos aqui, Royal Canine é uma marca Exatamente, é uma marca muito forte Certo Tanto no Brasil quanto no exterior Ah tá, ela é... Ela é, no tanto que ela é... A indústria dela é fora É fora, ela é fora, ela é francesa Então tá bom, então explica aqui o que é para que aqui Então vamos fazer o seguinte, como ela é uma linha que lançou, foi uma das primeiras que lançou as específicas para cada raça Certo Por quê? Porque cada raça tem uma necessidade Cada raça tem uma predisposição a ter algum problema Então eu não posso comprar um tipo de ração se eu tiver dois, três tipos de raça em casa É, o ideal é que você tenha uma ração indicada para aquele tipo de raça Ah, entendi Por quê? Porque a mordedura é diferente, vamos supor... Cada raça tem a sua característica Exatamente, então o que acontece? O shih tzu ele é braxefálico, ele tem um focinho curto Então o grão é num formato específico para que ele consiga pegar com facilidade e conseguir quebrar esse grão Essas duas aqui é para shih tzu Exatamente, essa daqui são as shih tzu, nós temos ela a filhote e adulto Porque quando se trata de pets com mais de 10 meses, quando se trata de pets pequenos, de raças pequenas Ela passa a ser adulto com 10 meses, ao contrário de outras raças Então o cãozinho com 10 meses, conforme o tamanho dele, já é considerado adulto Exatamente, nós temos raças aí, por exemplo, raças grandes, que mesmo depois de 12 meses, ela continua em desenvolvimento Entendi O que é o caso de budogue, o budogue tem isso também, budogue francês Então esse aqui é para filhote e esse é para adulto É, um outro diferencial aqui no caso é o york O york, a alimentação dele é diferente por quê? Além de ser um cachorrinho, vamos dizer, um pet hoje, muito pequenininho O que acontece, se mudou muito o tamanho dele conforme foi passando os anos Há 10 anos atrás os yorks eram muito grandes, hoje são miniaturas E um outro diferencial deles é o seguinte, é a única raça que não tem subpelo, é cabelo Ah, ele não tem pelo? Não tem pelo, é cabelo É cabelo, exatamente, porque ele não tem um subpelo É simplesmente cabelo no filme inteiro Então tá bom, então por exemplo, para esse tipo tem que ter uma alimentação específica Exatamente, isso aí Então vem já com esses nutrientes para cuidar do cabelo dele Próprio para cada raça, é isso mesmo Que isso, cara É, uma outra coisa que não podemos deixar de explicar é o seguinte Existe hoje no mercado esses alimentos que são para filhotinhos, né? Filhotinhos e adultos E aí eles vão acompanhando conforme a idade de cada deles Então nós temos a filhote, a adulto, a adulto mais, que são de 8 anos para mais E de 12 para mais Antigamente não tinha essa alimentação tão balanceada, então o que acontecia? Não se viviam tanto tempo E aí nós temos aqueles que são para raças de 1 até 10 quilos Que ficam dentro de casa, se seguem a mesma linha Tá? E aí nós seguimos a linha de específicas A York, a Schnauzer Que a Schnauzer também tem outro diferencial Esse alimento, ele faz um trato urinário Porque o Schnauzer tem uma predisposição a ter problema urinário E aí seguimos também aqui, a Poodle, a Pug Poodle é muito famoso, né? É Essa na questão da Pug, também tem aquela questão de ser brax cefálico De ter o focinho bem curtinho E aí uma outra coisa que precisa muito, que nessa alimentação também sugere É em questão o peso Ela faz com que essa raça tenha uma predisposição a ficar obeso Então você vai dando Esse alimento já vai cuidar do peso dele Exatamente, já vai controlando para que não fique obeso Tá? E temos também a linha veterinária Onde são alimentos indicados pelo veterinário Que é para renal Problemas de rim Exatamente, a cardíaca A intestinal Problemas intestinais Isso A urinária Olha aqui, cara Olha aqui, ó Se o cão for muito gordinho, ó Problema de obesidade Então já tem... Rapaz, é específico demais a coisa, hein? Isso Aí nós temos a cardíaca, a hipoalergênica Que é para eles que... Tem problema de alergia Alimentar Alergia alimentar Isso E olha, não tem como você cuidar do seu pet de qualquer jeito, tá? Tem que tratar dele com muito carinho, com muito amor Até porque hoje... Membro da família Como membro de família Isso mesmo, Marcos Que beleza Telefone e endereço, Dei? Ó, nós ficamos aqui na Carlos Gomes Certo Com o Elias, né? Qualquer coisa Pode ligar para a gente É no 3223 4010 3223 4010, tá bom? Zoopetio Que é essa grande parceria que a gente montou com o Home Center Falou, parceiro Boa semana Deus abençoe Um abraço para a Ivana Aí Um abraço para a rapaziada Pode deixar Tá bom? Gente, esse foi o quadro Por enquanto ainda a Home Center não acontece, tá? Mas a partir da semana que vem Já vai vir com a vinheta E vai se chamar Mudou de cama aqui E vai se chamar Momentos ou Patch Um grande abraço Um ótimo final de domingo E cuide do seu patch